Espera a poeira baixar Deixa a gente se acertar Se a gente se precipitar As coisas podem piorar E não é isso que a gente quer Calma, abaixa o pão de voz, meu anjo Calma, nós ainda somos nós Se não tem certeza do que está falando Suas mãos tão tremendo, se alta afirmando Então por que tá terminando? Só de pensar, a cabeça dá um nó Se aqui perto tá ruim, um junto o outro é bem pior Brigar pra quê? Se podemos resolver A saudade vai queimar Muito mais que o calor do sol Então desfaz essas malas E não sai da nossa casa Calma, abaixa o pão de voz, meu anjo Calma, nós ainda somos nós Se não tem certeza do que está falando Se não tem certeza do que está falando Suas mãos tão tremendo, se alta afirmando Então por que tá terminando? Só de pensar, a cabeça dá um nó Se aqui perto tá ruim, um junto o outro é bem pior Briga pra quê? Se podemos resolver A saudade vai queimar muito mais que o calor do sol Então desfaz essas malas Então desfaz essas malas E não sai da nossa casa Calma, abaixa o pão de voz, meu anjo Só de pensar, a cabeça dá um nó Se aqui perto tá ruim, um junto o outro é bem pior Briga pra quê? Briga pra quê? Se podemos resolver A saudade vai queimar muito mais que o calor do sol Então desfaz essas malas E não sai da nossa casa A saudade vai queimar muito mais que o calor do sol Então desfaz essa malas A saudade vai queimar muito mais que o calor do sol A saudade vai queimar muito mais que o calor do sol A saudade vai queimar muito mais que o calor do sol